Milhares de pessoas participaram de um protesto neste sábado em Barcelona. O objetivo foi pedir a independência da região autônoma e também a liberação dos líderes separatistas presos. O protesto, que reuniu 450 mil pessoas, foi realizado depois de o chefe do governo espanhol, Mariano Trafoy, anunciar que vai pedir ao Senado a destituição do presidente catalão Carlos Pudemont e a convocação de eleições regionais. Madrid quer impedir a separação unilateral da Cataluña. Pudemont participou da manifestação em Barcelona. Logo depois, em um pronunciamento, criticou o governo central em Madrid. O que ele está fazendo com a Cataluña é diretamente um ataque à democracia que abre as portas para outros abusos do mesmo tipo em qualquer lugar, não apenas na Cataluña. O líder catalão também acusou Madrid de travar o pior ataque contra a região desde o ditador Francisco Franco. Pudemont afirmou que vai pedir ao Parlamento Regional que debata as medidas adotadas por Madrid. Obrigado. 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 Obrigado.